Eu fui lá no Cepers e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, o piso. Sim, o piso eu vou lá no Tumeleiro e eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso bom. Ali tem piso bom. Ali tem piso bom. Ele já tá aqui faz pelo menos cinco anos. A reforma do telhado já várias vezes, já vem vários arquitetos aqui pra ver. Nunca houve uma negociação da obra. Faz pelo menos 25 anos que não tem uma obra estrutural na escola. E isso aqui tá parado todo esse tempo, trazendo risco pras crianças que vêm aqui, porque tem ensino fundamental na escola. Eles podem se machucar. E nunca foi alterado nada. Os buracos no teto não continuam a mesma coisa no telhado também. O teto realmente tá muito, muito depredado. E aí, em vez, não é aquela goteira que a gente tá acostumado de ver em casa que pinga. Não, é realmente uma torneira aberta. Chove, alaga, desce pela escada. E aí o problema daquela escada ter o choque, né? Que aí ele chega na elétrica e aí faz com que o ferro da escada seja um condutor de energia pra que esse choque aconteça. A gente choque e eu, muitas vezes, já tomei esse choque. Essa aqui é a escada do choque? Sim, uma das escadas do choque. Acho que todo esse caracol de escadas aqui, até o subsolo, é condutor de energia pra fazer o choque. Nós já estamos, desde janeiro, sem internet, porque a empresa que faz o trabalho aqui pra nós simplesmente cortou a nossa telefonia, a nossa internet, porque não tem como eles aumentarem a velocidade ou continuarem com os aparelhos aqui, porque o revestimento dos fios é feito ainda com pano. Esse prédio aqui já tem 185 anos de história. A nossa escola tem esse nome ainda, Paula Soares, já faz 88 anos. Então é um prédio muito velho. Um prédio sem manutenção nenhuma. Faltou tudo o que tinha pra pautar, todos os erros que tem na fiação e na estrutura da escola. Começando pelo telhado da nossa escola, que ele tá todo furado. Chove mais dentro da escola do que fora. A fiação da escola não tá das melhores também. Os corrimões, eles dão choque. As portas, os banheiros não têm trancas. Às vezes as pessoas precisam ir de dupla no banheiro, uma precisa ficar segurando pra pessoa não ficar exposta, as pessoas estão passando no corredor. Um banheiro feminino que é aberto. Na verdade tem três banheiros femininos, mas só um é aberto. É, problemas com os cupins, né, que ainda tem partes de madeira nas janelas. Tinta que tá soltando, risco de desabamento. Tanto porque as salas, né, que tem muita concentração de mofo, quando a gente abre a sala de manhã ou abre a sala de tarde, no período que ela fica fechada, que é a troca de turnos, ela fica com cheiro horrível, né. A gente fica exposta, eu como tenho problema de asma, fico com muita tosse. Além dos problemas estruturais que a gente tem na escola, a gente tem um problema também quanto à falta do repasse, que a escola não vem recebendo faz quase três meses. O problema da falta de professores também, por conta do parcelamento do salário deles. Falta de funcionários na limpeza, na coordenadoria da escola. A gente tá sem coordenadoria desde o início do ano. A gente tá sem sói também. Foi aprovado também o aumento do salário, né, dos deputados de novo, dos vereadores dele, dos secretários dele. Então é uma desculpa esfarrapada, uma mentira que ele inventa pra poder colocar na educação os prejuízos que ele tem que assumir. Os prejuízos que não são nossos, né. A educação tem que ser tratada da melhor forma. Porque daqui que saem os vereadores, os deputados, até mesmo ele. Porque ele passou por um professor, ele passou por uma escola pública antes de ocupar a cadeira do Palácio Pratini. Então isso é uma desculpa pra que os nossos estudantes sejam ignorantes, não estudem, não tenham apreço pela educação pra que não consigam ter essa opinião que a gente tem, essa força que a gente tem. Porque a gente ocupa a escola não porque a gente é vagabundo ou porque a gente quer fazer baderna. Não, a gente quer melhorias. A gente tá pensando no nosso futuro, a gente tá pensando no futuro dos próximos que vão vir depois de nós, né. A gente quer uma educação melhor, a gente exige uma educação melhor. Porque isso tá previsto na Constituição, nós temos o direito de ter uma educação de verdade. Nós temos esse direito. Então podemos deixar que o governo imponha uma coisa e simplesmente aceitar. A gente tem a tendência de ficar num cômodo, né. A gente não tem a tendência de lutar pelas nossas coisas. Isso não pode ser válido. A gente tem sim que lutar por uma educação melhor. A gente merece uma educação melhor. A gente tem a tendência de ficar num cômodo.